Uma de vocês pergunta, fiz uma cirurgia plástica, cirurgia, o cirurgião fez uma laqueadura, cortou um pedaço super pequeno, as chances de reversão, se ele cortou um pedaço super pequeno, sim. Mas, pela minha idade, 40 anos, bom, a sugestão é menos de 36, ou seja, 35, 34, 33, 32 ou menos, sempre sugerimos reversão, se possível, se tem tudo normal. Depois dos 40, nós sabemos que as chances de gravidez em casa são menores a 10%, 7%, 6%, 5%, e as chances de gravidez caem muito rápido. Então, se existe possibilidade de fazer uma fertilização in vitro, temos maiores chances de gravidez com fertilização in vitro do que com reversão de laqueadura quando estamos perto dos 40 anos. Isto é a realidade. Estamos perto dos 40 anos, fertilização in vitro. Ai, doutor, mas não engravida todo mundo com a reversão de laqueadura também não. Qual é o problema? Você faz a reversão de laqueadura perto dos 40, você espera um, dois anos. Por quê? Porque tem que esperar um tempo, o cirurgião fala para esperar 3 a 6 meses, depois vemos a reversão funcionou, ok, tenta mais 6 meses. Aí você passou de 40 para 41. Tua chance de gravidez, tua chance de conseguir um embrião bom, caiu praticamente um 30%. A chance de gravidez dos 39 até os 43 cai drasticamente, não sugiro esperar nessa idade. Realmente eu fico até estressado às vezes, quando minhas pacientes falam, ai, eu estou com 41, mas fiz uma tentativa, eu vou esperar, vamos dar um tempo. Eu falo, gente, ela vai voltar, vai precisar do dobro de esforço. Mas bom, cada um tem seus tempos, respeitamos isto, mas a idade é o principal fator para vocês engravidarem ou não. Música Música Legenda Adriana Zanotto